Será que a Nintendo vai conseguir derrubar o Power World? Porque sim, eles emitiram uma nota e eles falaram que vão investigar esse caso. É o fim do Power World? Você já pegou todos os paus? Então corre pra pegar, porque será que a Nintendo vai derrubar? Como todo mundo na internet hoje é advogado, eu também vim dar meus dois centavos, tirei minha UAB aqui direto pelo Google e vamos conversar um pouquinho sobre esse caso. Mas sério, deu uma estudada mesmo, pesquisei o que pode acontecer com essas coisas. A gente vai conversar hoje um pouquinho enquanto vocês estão vendo essa gameplay linda de Power World aí no fundo, antes que eu também seja processado. Os ninjas da Nintendo entrem na minha casa e falam, não joga mais esse jogo. E aí eu vou ter que parar de jogar, né? E você também, já vai se preparando. Reconheceu esse som? Ah, se você reconheceu, você não pode perder a live de hoje às 18 horas na twitch.tv barrapatife. Eu e o Lumei vamos fazer um super quiz pra você, fã de Ragnarok, porque Ragnarok voltou e Ragnarok voltou com tudo, tá bom? Então twitch.tv barrapatife, hoje às 18 horas, um super quiz. Eu e o Lumei, e ó, tem que participar, vai estar valendo um gift card de 100 reais, mano. Você não pode perder, né? O link tá aqui na descrição, começa às 6, beleza? 18 horas. E agora, vamos voltar pro vídeo. Mas enfim, vamos começar pela nota da Nintendo, né? Então, questionamentos... Eu vou ler pra não errar muito, tá? Ah, recebemos muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa, lançado em janeiro de 2024. Não, não falaram não. Não concedemos nenhuma permissão para o uso de propriedade intelectual ou ativos Pokémon nesse jogo. Pretendemos investigar e tomar as medidas adequadas para resolver quaisquer atos que violem os direitos de propriedade intelectual relacionados ao Pokémon. Continuaremos a valorizar e nutrir cada Pokémon e seu mundo. Trabalharemos para unir o mundo através do Pokémon no futuro. The Pokémon Company, quem deu esse pronunciamento, né? Foi, obviamente, aí o Pokémon, que é a empresa Pokémon, né? Que é muito maior do que os jogos, né? A gente fala sobre a origem entre os jogos, mas ela é gigantesca, né? Principalmente no Japão, o negócio lá é realmente cultural. Está no dia a dia do povo japonês, né? Que é bem legal. Eu sou apaixonado pela franquia, né? Então, eu sou suspeito. De novo, todas as minhas críticas que eu faço é com relação a achar que eles dão uma cagada para o jogo em si, né? A gente queria ver algo diferente. A gente queria ver coisa melhor. O fã de Pokémon quer algo melhor, quer mais cuidado, quer mais carinho. E o diferencial do Power Word, no final das contas, é isso, né? Porque se a gente parar para pensar mesmo, o jogo em si é muito diferente, né? Ele é totalmente diferente. Na minha visão, fica claro que grande parte dos Paws, fada aí bonitinha agora, são imitações, né? Cópias ali dos Pokémons, né? Os Pokémons se inspiram em animais do mundo real, em mitologia, em objetos do dia a dia. E o Power Word, eu acho que ele se inspira em Pokémons, né? Eu acho que isso é um pouco, de novo, a gente não é criança aqui, a gente não precisa mentir sobre fatos. Eu acho que é isso que acontece. Mas eu fui pesquisar e entender, né? Porque eu achei essa nota aqui meio arregona. E eu vou explicar o porquê também, e eu pesquisei, e faz algum sentido. Assim que teve um cara, teve um maluco que lançou um mod de Pokémon dentro do Power Word, tá? Eu tô falando shake, pra acabar com a quinta série de vocês. Acabou já. Chega de piar, chega de gracinha, porque a coisa é séria, Pokémon é coisa séria. E aí o cara lançou esse mod de Pokémon dentro, mas em menos de um dia caiu, tá? Já foi tirado do ar o mod do cara. Então, assim, acho que já cai por terra aquele argumento de Ah, a Nintendo não tá ligando, a Nintendo não liga, e eles vão fazer dinheiro do mesmo jeito, né? Isso de fato até... Isso é até um fato, eles vão continuar fazendo dinheiro. Pokémon é muito rico, ó. É uma franquia que gera muito dinheiro. Mas, mano, vocês se enganam quando vocês pensam que uma empresa desse tamanho não tem ego, não tem preocupação com o futuro, com concorrência, né? Então, óbvio, que é uma preocupação, mano. Eles já caparam logo de cara, e ali foi muito fácil, né? Eles derrubaram esse mod dando um Strike de DMCA, né? Ou DMCA, que é com relação a... O Strike de DMCA, ele é uma lei de direitos autorais do milênio digital. Então, resumidamente é, eu criei algo, eu criei um produto, uma arte, né? Ou seja, uma música e tudo mais. E aí eu já entro com essa proteção, né? Uma proteção, foi criada nos Estados Unidos, mas ela regula as coisas no mundo, nesse sentido, muitos países já adotaram, até mudam uma coisa em outra, mas, no geral, é um padrãozão, né? E aí você aplica. Isso aí você não precisa processar, não é um processo. Você aplica direto com a rede. Então, por exemplo, o YouTube tem isso, o Twitter tem isso, né? E a Nintendo tá muito bem nas redes sociais, como sempre esteve, faz parte desse processo. Então, ela vai, enviou a solicitação para os locais que estão hospedando isso. E aí o YouTube, o Twitter, eles não têm opção. Eles não podem não derrubar. Então, eles derrubam por quê? Porque se eles não derrubarem, eles são multados. Se o YouTube mantém aquilo ali, ele é multado, né? Por conta do direito de outro lado. Então, o YouTube nem pergunta, ele derruba. Aqui no YouTube ainda, você pode ir lá e falar, olha, é mentira dessa empresa, esse negócio é meu. Se você faz isso, o YouTube te manda um alerta, falando assim, ó, beleza, você que sabe. Mas a gente lava as nossas mãos, você vai assinar um termo, e se por acaso isso virar um processo, você vai responder sozinho, na corte da Califórnia, não sei o quê, porque aí já tem também a ver onde o YouTube tá. Então, joga as suas responsabilidades, você vai falar, não, é meu, eu fiz isso já uma vez. Eu falei, esse aqui é meu, esse conteúdo aqui é meu, e tá tudo bem, e os caras só... E aí a outra empresa foi lá e arregou. Então, as empresas muitas vezes se abusam desse sistema, né? Por quê, de novo? Porque ele não chega a ser judicial. Ele pode vir a ser judicial, ele pode virar um processo, mas a princípio ele não é. Ele já é uma medida que acontece antes disso aí ir pra justiça, certo? Então, eles foram lá e deram um DMCA no cara que fez o mod. Qual que é a diferença pro Paw World, né? Apesar da semelhança óbvia entre os Paws e os Pokémons, eles teriam que abrir um processo judicial contra a empresa. Nesse processo judicial, eles teriam que justificar o porquê que eles acreditam que aqueles assets, né, que aquilo ali foi realmente ripado, copiado deles, né? Então aí, vocês podem imaginar, e assim, a gente às vezes, né, na nossa leiguice, muitas vezes, ah, isso aí, mas aí com certeza eles ganhariam, com certeza eles perderiam, mas, cara, sempre que é aberto um processo, ambas as chances têm, ambas as partes têm chance de ganhar, né? Então, entraria num processo, a Nintendo teria que falar, ó, a gente tem aqui, tem esse, 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 o Tanzi, que é aquele macaquinho verde, ah, o Tanzi é roubado do nosso macaquinho verde. Aí o juiz tem que falar, um juiz, né, que não necessariamente conhece, ele fala, então, pera, vocês têm um macaquinho verde igual? Sim, mas o que que ele é igual? Ah, o cabelinho dele, não sei o que, né, o formatinho dele e tal. Entendi, mas o que que esse macaquinho vai? Ah, o macaquinho solta magia. E o deles? Não, o macaquinho deles puxa o macaco 47, né? Então é muito difícil. Quando é realmente uma cópia ali, se fosse tipo um jogo de batalha por turnos, e, mano, beleza, ficaria menos, mas eles vão ter que pegar aquilo, eles vão ter que provar que foi um roubo de arte, né? Sendo que o outro lado, né, vai ter defesa, vai falar, não, pô, o pescocinho do nosso macaquinho é diferente do pescocinho do macaquinho deles, né? E, mano, e por aí, ah, não, o nosso macaquinho não faz isso, mano, então isso ia ser uma briga chata pra caramba. Não sei o que aconteceria, talvez alguma advogada aí possa explicar pra gente como que seria esse processo, principalmente porque a gente tá falando de duas empresas que estão no Japão, né? Então, eu não sei juridicamente como que seria esse processo lá no Japão que aconteceria, mas, lembrando que, mano, foi pra um processo, tem chance de dar pra um lado, tem chance de dar pro outro, é um jogo que tá sendo muito popular, a gente não sabe exatamente o que poderia entrar em julgamento, e os jogos são completamente diferentes, as mecânicas que tem no Power World não são mecânicas que a gente tem no Pokémon. Esse processo seria, ah, então direito autorado do Pokémon, então não seria tipo a Nintendo e falar, ah, não, mas tem a musiquinha que lembra a musiquinha do Zelda, e aí tem, o cara, então não vai juntar todo mundo e falar, não, vai ser tipo alguma empresa e falar, não, isso aqui é roubado da gente. Não sei o que aconteceria depois disso, caso a vitória fosse pra Nintendo, se esse jogo cairia, se eles teriam que reembolsar o dinheiro das pessoas, se eles teriam que tirar tudo do ar, mas uma coisa eu sei, que por menor que seja a chance, se a Nintendo perde esse processo, eles estão lascadíssimos, imagina o precedente que a gente teria depois disso. Imagina se a Nintendo processa uma empresa, porque fala que copiou seus Pokémons, e aí eles perdem esse processo. De novo, eles não aceitarem, tem recursos, não sei o que, de novo, eu não sei como funciona a justiça no Japão. Mas, cara, isso seria um negócio de uma dimensão tão grande, e depois pra você controlar? E pra você, e pra Nintendo depois, controlar se uma empresa russa fizer a mesma coisa? Se uma empresa brasileira fizer a mesma coisa? Você entendeu? Tipo, pegar ali, basear no Pokémon, desenhar por cima e tal, e fazer um jogo completamente diferente, tá ligado? Difícil, né? Porque hoje a Nintendo sobe em cima da sua confiança do DMCA, e é óbvio, é o jeito certo, e fala, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas e se na hora que eles tentassem comprovar, alguém virasse e falasse, não, não tá assim tão ruim não. Então, acho que pode seguir. O buraco seria muito embaixo, seria muito louco. E eu acho que a gente teria muitos jogos incríveis depois disso, né? Enfim, quero saber a opinião, e detalhe, né, eu também pesquisei aqui, poderia também ser resolvido de maneira amigável, né? Então eles poderiam, por exemplo, ir atrás da Steam, e, né, falar, pô, isso aqui é nosso, olha que zoado, né? Aí a Steam ia falar, abre um ticket com o nosso suporte e nunca mais ia responder, né, a Valve. Ou eles poderiam ir atrás do Phil Spencer, e falar, aí, Phil, da Xbox, né, falar, então, pô, zoado, né, isso aí. Aí o Phil ia falar, tá crazy, man? Are you crazy? Are you crazy? Fica ligeiro, senão eu te compro. Olha que loucura, né? Então, a Nintendo, por enquanto, parece que tá num cenário difícil ali, a gente não sabe o que eles vão decidir. Eles têm, obviamente, um jurídico gigantesco e muito forte, e que não vai colocar eles numa situação ruim. Eu acho que, inclusive, se a gente vê realmente um processo sendo aberto pela Nintendo, é porque eles têm, tipo, 99% de certeza que eles vão ganhar, porque é uma derrota aí, ia ser uma loucura, ia ser uma loucura, né? Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que a Nintendo vai derrubar o Power World? Eu acho que não. Eu acho que agora eles vão pagar pra ver mesmo, vão ver até onde vai. Eu acho que o Power World, apesar, né, de tudo, ele não oferece nenhum risco pra franquia Pokémon. O fã de Pokémon não vai abrir mão do Pokémon, né? O fã de, o impacto cultural que Pokémon tem no Japão ainda é incomparável, né? Então, eles já inserem o Pokémon na vida da criança, daí fica, nasce, irmão. É uma loucura, nasce, né? Depois, se você quiser, dá uma olhadinha nos conteúdos do Panettoni. O Panettoni foi pro Japão recentemente, ele é super fã de Pokémon também. Ele ficou chocadíssimo, assim, né? Existe todo um processo, a criança de tantos anos já tá lá jogando Pokémon, envelheceu, já é introduzida ao card game. Então, assim, existe ali um cenário, né? A gente tem isso também, né? Tem várias mídias hoje que o Pokémon é muito forte e muito presente. Mas, enfim, me contem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Power World. Esse final de semana, devo lançar bastante conteúdo dele, porque agora eu cheguei num ponto que eu quero avançar na campanha, né? Fazer as torres, e eu acho que eu vou trazer a cobertura aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever e curtir pra muito mais conteúdo. É isso, tamo junto, vamos pegar uns pau, é nóis, até a próxima, valeu e tchau.